Música Equipa Sucesso, o candidato independente e Presidente da República, Constancio Pinto, resiste a ONU Tribunal de Recursos, o apoiante, Rejo, lhe merece. E a ONU Tribunal de Recursos, o candidato independente e Presidente da República, e a ONU Tribunal de Recursos, o candidato independente e Presidente da República, a ONU Tribunal de Recursos, o candidato independente e Presidente da República,